Pessoal, eu vou mostrar a vocês algo que está acontecendo com essa árvore aqui, ó Ao nosso fundo, é um flamboyant E está acontecendo algo bem estranho lá no chão, ó Uma nódua, será o que está acontecendo? Vamos ver Aqui está a árvore, hein? Vamos mostrar aqui o chão primeiro, ó Olha como é que está Derramou um líquido Derramou um líquido E aqui, ó A espuminha saindo E lá está a causa Agora eu vi o que é É uma abelhinha chamada de sanharó Ela morde a planta E a planta começa a expelir esse líquido E aqui está tudo cheio, ó Olha ali, ó E é muito, hein? Eu lembro que eu plantei uma árvore dessa lá no meu terreno Sanharó matou Ó Olha como é que está isso aqui Interessante, hein? Primeira vez que eu vi isso aqui Desse jeito Aquela lá também é outra, ó Só que não atacou, não E lá o fogo Olha 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 o óleo Que a planta espelha, hein? É o framboiã Você já ouviu isso? Olha as abelhinhas lá Essas abelhinhas compram tudo Fruto Aquela roia aqui, a madeira A madeira começa a expelir esse líquido Olha o que está aqui no meu terreno Agora eu vou te ver